Cristo O que guardes Meu coração Vem protegê-lo Com tua unção E defendê-lo Ó meu guardião Mestre divino Sempre senti Meu coração Dependente de ti Bom fundamento Dá-lhe, Senhor Dá-lhe firmeza Virtude e valor E fortaleza Ó meu protetor Vale profundo Cheio de mal É este mundo Ó reino divino Vale profundo Só tua força Pode manter Santo e puro Na graça Meu ser Sempre seguro Com fé e poder Sem trepsi Com fé e poder Amém 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 Mestre piedoso Com tua mão Faz perfeito O meu coração Santo ardoroso Em te servir Sempre voltado Aos bens do porvir Mestre amado Desejo te ouvir Aos bens do porvir Aos bens do porvir Aos bens do porvir Aos bens do porvir Prepara-te Pois dê-me Muito breve voltará A glória que te espera Já prepararás Com celestiais a dor Espera o teu Senhor Vestida de justiça E do divino amor Te rotais de Cristo Que vida te dou A fim de resgatar-te Seu sangue É grande Tua glória Igreja de Jesus Consagra-te 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 A rei Que tanto em sua luz Em breve do seu rei Gloriosa Gloriosa Entrarás E a face do esposo O céu Contemplarás A face do esposo Faz-nos ouvir Tua voz Tua voz Gloriosa Gloriosa Ô nosso mestre Fiel Prentor A tua igreja Dilerta Esposa Sente por ti Ineffável Amor Ó caro salvador A Tua voz de amor nos guia para o céu, glorioso lar, pela palavra vem nos consolar. Ó Jesus Cristo, semeste esforço, vem conduzir-nos por Teu grande amor. Já antevemos, ó Rei majestoso, a glória eterna do Teu esplendor. Ó caro Salvador, a Tua voz de amor nos guia para o céu, glorioso lar, pela palavra vem nos consolar. A Tua igreja está se adornando para encontrar-se contigo, ó Jesus. Com santas festes está aguardando ver Tua face no reino de luz. Ó caro Salvador, a Tua voz de amor nos guia para o céu, glorioso lar, pela palavra vem nos consolar. Nossos olhos para os céus, ó Deus, nós levantamos. Confiamos em Teu amor, a nossa voz aos santos. Se ouve a nossa oração, desde a Tua habitação, Tua bênção, Teu perdão. Mando, ó Deus piedoso. Refrigério celestial e bálsamo precioso. É sentir-te em nosso coração, é sentir-te em nosso ser, Pai santo, glorioso. Ouve a nossa oração, desde a Tua habitação, Tua bênção, Teu perdão. Mando, ó Deus piedoso. No Teu trono, ó Senhor, recebe nesta hora, a humilde oração. O povo que te adora, ouve a nossa oração, desde a Tua habitação, Tua bênção, Teu perdão. Mando, ó Deus piedoso. Sabe prudente será o varão Que a casa na rocha erguei Sempre terá eficaz proteção Pois nada pode abater A rocha celestial É Cristo o Filho de Deus O fundamento eternal De quem busca o reino dos céus Quem sobre a areia quiser construir Em vão trabalhado terá Pois sua casa virá a cair Em falso alicerce estará A rocha celestial É Cristo o Filho de Deus O fundamento eternal De quem busca o reino dos céus As tempestades e os ventos virão A todos com grande furor Mas os que sumem a rocha estão Firmesas terão o Senhor A rocha celestial É Cristo o Filho de Deus O fundamento eternal De quem busca o reino dos céus Por que? Deixa nessa O que? Al cordeiro imaculado Jesus Cristo, exaltemos, do Seu nome falaremos, pois com o infinito amor, Veio a terra, glorioso, com poder e esplendor, Seguiremos a Jesus Cristo, com inteira confiança, Temos viva esperança, de chegar ao lar de amor, Dirigidos, amparados, pelo sábio condutor. Só a Cristo daremos glória, e louvores em eterno, Pois livrou-nos do inferno, do pecado e do mal, Para dar-nos a herança, do Seu lar celestial. Glória ao justo, fiel Cordeiro, puro santo, verdadeiro, Pela morte no madeiro, nos reconciliou com Deus. Os talentos Jesus nos tem dado, Dois celestes de grande valor, Nós devemos com todo cuidado, Granjeá-los servindo ao Senhor. Grandjeá-los servindo ao Senhor. Grandjeai, grandjeai os talentos, Sobre o muito o Senhor vos forá Vigiai, estáis sempre atentos Eis que Ele a porta tensa Se em tudo nós formos prudentes Se fiéis o Senhor nos achar E daremos Seus bens permanentes No repouso da glória sem par Grande ai, grande ai os talentos Sobre o muito o Senhor vos forá Vigiai, estáis sempre atentos Eis que Ele a porta tensa Diligentes, obreiros, sejamos Pois os frutos Jesus vai pedir Os talentos jamais escondamos Se quisermos a glória fruir Grande ai, grande ai os talentos Sobre o muito o Senhor vos forá Vigiai, estáis sempre atentos Eis que Ele a porta tensa O que o Senhor vos forá Estáis sempre atentos Uhhh 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 Música Uhhh Uhhh Nesta terna vida, ó justo Redentor São grandes os combates aos teus fiéis, Senhor Ó, vem, sim, vem, nos alegrar, Senhor És nossa esperança e nosso defensor No mundo há vaidade, muita tristeza e dor Mas teus remidos sentem a tua paz e amor Ó, vem, sim, vem, nos alegrar, Senhor És nossa esperança e nosso defensor Do céu te esperamos, glórioso eterno Rei Tu esperais, pastor, e nós somos tua, vem Ó, vem, sim, vem, nos alegrar, Senhor Que és nossa esperança e nosso defensor Luminosa é a senda que produz por fé a Deus Não há nada que me prenda Nem detenha os passos meus Que prazer é viver Como o meu bom Jesus Na tristeza e na alegria Sinto em mim a sua luz Jubiloso eu prossigo Para a glória eternal Sei que Cristo está comigo Sei que Cristo está comigo Protegendo-me do mal Que prazer é viver Com o meu bom Jesus Na tristeza e na alegria Na tristeza e na alegria Sinto em mim a sua luz Sinto em mim a sua luz Quando estou em mim a sua luz Quando estou em aflição Seu Espírito controla Seu Espírito controla Minha mente e coração Que prazer é viver Como o meu bom Jesus Na tristeza e na alegria Sinto em mim a sua luz A sua luz A sua luz A sua luz Prossegui vitoriosos em Cristo Ele em breve dos céus vai voltar Mandará recolher seus remidos Para a glória eternos levar Certamente exaltado será Quem o nome de Cristo não negar Exaltado com glória celestial Herdará a riqueza eternal Prossegui rejeitando o pecado Pois ireis encontrar o Senhor Para vós Ele tem preparado Um lugar no seu reino de amor Certamente exaltado será Quem o nome de Cristo não negar Exaltado com glória celestial Herdará a riqueza eternal Prossegui nesta fé gloriosa O inimigo de vós fugirá Vigiai na oração do cuidado E convosco Jesus estará Certamente exaltado será Quem o nome de vós fugirá Quem o nome de Cristo não negar Quem o nome de Cristo não negar Exaltado com glória celestial Herdará a riqueza eternal Prossegui vitoriosos em Cristo Oh igreja de Deus resplandece Oh igreja de Deus resplandece E alegra-te de coração Espalhando a semente celeste Anunciando a veraz salvação Tu és a igreja de Jesus Cristo Cordeiro Que tem o seu trono nos céus Ele justo, fiel, verdadeiro Te dará as promessas de Deus És igreja formosa e amada Por Cristo o seu salvador Que te quer sempre mais adornada De justiça e sublime amor Tu és a igreja de Jesus Cristo Cordeiro Que tem o seu trono nos céus Ele o justo, fiel, verdadeiro Te dará as promessas de Deus A gloriosa celeste cidade Irás com Jesus salvador Irás com Jesus salvador Que tem o seu salvador Que tem o seu trono nos céus Ele o justo, fiel, verdadeiro Te dará as promessas de Deus Te dará as promessas de Deus Sempre em Jesus confiarei Sua palavra honrarei Por sua morte atroz na cruz Me concedeu eterna luz Cristo me guia com poder Cristo me guia com saber Ele é o amigo e fiel Cristo me guia com Deus Cristo e Jesus o Emmanuel Os bons conselhos de Jesus São para mim divina luz Eles me trazem retidão E divinal consolação Cristo me guia com poder, Cristo me guia com saber, Ele é o amigo e fiel, Cristo Jesus, o Emmanuel. Eu vou avante com valor, sigo por ferro meu Senhor, No céu um dia o verei, igual a Ele então serei, Cristo me guia com poder, Cristo me guia com saber, Ele é o amigo e fiel, Cristo Jesus, o Emmanuel. Oh amados, venceremos, este mundo enganador, Pela fé nós lutaremos, confiando no Senhor, Confiemos em Deus, Ele é o nosso Pai, Ele ouve os seus, e ao céu levá-los vai, Pelo seu imenso amor, nos protege o Senhor, Oremos com fervor, ao grande Deus formador, Do seu trono glorioso, nos contempla o Senhor, Deus o todo poderoso, nos conserva em amor, Confiemos em Deus, Ele é o nosso Pai, Ele ouve os seus, e ao céu levá-los vai, Pelo seu imenso amor, nos protege o Senhor, Oremos com fervor, ao grande Deus formador, Confiemos em Deus, confiemos em Deus, Os teus fiéis reunidos, ante a tua presença, O Santo Consolador, o Santo Consolador, O Santo Consolador, esperam ó Senhor, Todos contritos clamamos, com fé e com reverência, Cumpre em nós a promessa, de Deus o Criador, Manda os teus dons celestes, pelo Espírito Santo, Cobre os fiéis com o manto, do teu Consolador, Os teus fiéis reunidos, buscam os teus dons celestes, Clamam com todo fervor, atende ó Senhor, Esperançosos, esperançosos, Esperançosos aguardam, crendo no que prometeste, Fazem que todos sintamos, o teu Consolador, Manda os teus dons celestes, pelo Espírito Santo, Cobre os fiéis com o manto, do teu Consolador, Os teus fiéis reunidos, constantemente clamando, Sentem o bom Redentor, celeste ao fervor, Pacientemente esperamos, sempre com fé implorando, Venha ó Senhor confirmar-nos, com o Consolador, Manda os teus dons celestes, pelo Espírito Santo, Cobre os fiéis com o manto, do teu Consolador, Do teu Consolador, Música O alma que choras com grande amargura Se queres alívio, recorre ao Senhor A Ele implorando, conforto acharás Graça e virtude evita terás Amigo sincero é Cristo Jesus Que salva o perdido, ao céu o conduz Tua voz levanta ao bom Redentor Trama por socorro Trama ao teu Senhor Oh, alma cansada Recorre ao Senhor Ele te sustenta E te dá vigor Auxílio do alto Não faltas jamais Em Cristo confia E não chores mais Promessa excelente Te fizeste, ó Deus Fiel cumprimento A palavra terá Sem ti E teu Espírito Querem os teus Teu povo clamando está Envia, ó Deus por amor Teus dons pelo Consolador Vem nos revestir De poder divinal Visita-nos Pai eternal Visita-nos Pai eternal Oh, vem despertar-nos Amado Senhor O Espírito Santo O Espírito Santo O Espírito Santo envia dos céus Com fé aguardamos o Consolador O Espírito Santo Que faz virtuoso Que faz virtuosos os teus Envia, ó Deus por amor Teus dons pelo Consolador Vem nos revestir De poder divinal Visita-nos Pai eternal Visita-nos Pai eternal O Espírito Santo O Espírito Santo O Espírito Santo O Espírito nos guiará Em toda verdade Justiça e amor O Espírito Santo O Espírito Santo Ensinando será, teu dom aguardamos Senhor, envia ó Deus por amor, Teus dons pelo Consolador, vem nos revestir de poder divinal. Visita-nos, Pai Eternar. Oh Senhor, vem visitar-me e alentar a minha fé. Eu desejo consagrar-me e alcançar de ti mercê. Com o Espírito divino, vem Jesus me batizar. Aos teus pés eu me inclinho e te rogo sem cessar. Oh vem Senhor, com teu dom me consolar. Oh Jesus, és minha sorte, és a minha salvação. Faz-me firme, faz-me forte, pela tua santa unção. Com o Espírito divino, vem Jesus me batizar. Aos teus pés eu me inclinho e te rogo sem cessar. Oh vem Senhor, com teu dom me consolar. E ao fim serei ditoso, pois contigo estarei. No teu reino glorioso, face a face te verei. Com o Espírito divino, vem Jesus me batizar. Aos teus pés eu me batizar. Aos teus pés eu me inclinho e te rogo sem cessar. Oh vem Senhor, com teu dom me consolar. O Espírito divino, vem Jesus me batizar. O Espírito divino, vem Jesus me batizar. Grande é a tormenta e a tribulação Muitos são os combates, grande a tentação Mas Jesus, meu rochedo e fiel guardião É a fortaleza que dá proteção É Jesus, meu refúgio, meu fiel protetor E nele abrigado terei seu vigor Cada dia que passa sinto mais seu amor E a vida celeste Do meu Salvador Ao Senhor mais bonito Eu almejo viver E cumprir neste mundo Seu glorioso querer Os seus passos seguindo Eu irei receber É Jesus, meu refúgio, meu fiel protetor E nele abrigado terei seu vigor Cada dia que passa Sinto mais seu amor E a vida celeste Do meu Salvador Vou com fé no meu mestre A tormenta enfrentar Mesmo que fortemente ela se levantar Com Jesus a vitória Eu irei alcançar Pois suas promessas Não podem falhar Pois suas promessas Não podem falhar Terei terei seu vigor Terei seu vigor Terei seu vigor Cada dia que passar Sinto mais seu amor E a vida celeste do meu Salvador É Jesus, meu refúgio Manda, ó Senhor do céu Manda, ó Senhor do céu Fogo santo ao povo teu Manda, ó Senhor do céu Manda, ó Senhor do céu Manda, ó Senhor do céu Fogo que destrui o mal Fogo santo, celestial Manda-nos teu poder, manda-nos o teu poder, o poder renovador, pelo teu imenso amor. Vem, Senhor, selar teu povo como o bom Consolador. Vem as bênçãos derramar e os que dormem despertar, manda-nos teu poder. E das nossas vidas faz testemunho eficaz, manda-nos teu poder. Manda-nos o teu poder, o poder renovador, pelo teu imenso amor. Vem, Senhor, selar teu povo como o bom Consolador. Vem, nos dá as orações, visitando os corações. Manda-nos teu poder, em constante comunhão, esperamos tua unção. Manda-nos teu poder. Manda-nos o teu poder, o poder renovador, pelo teu imenso amor. Vem, Senhor, selar teu povo como o bom Consolador. Teu espírito Terramar Sobre TEUS FIIAIS, Senhor, que humildes e cumpritos buscam o Consolador. Vem com Teu poder, Senhor Teu todo fortificar Como um bom consolador Vem, ó, vem habitar Teu Espírito derrama A promessa cumpre, ó Deus Enviando aos Teus filhos As virtudes lá dos céus Vem com Teu poder, Senhor Teu povo fortificar Como um bom consolador Vem, ó, vem habitar Teu Espírito derrama Revestindo-nos de amor Dos Teus dons maravilhosos Enriquece-nos, Senhor Vem com Teu poder, Senhor Teu povo fortificar Como um bom consolador Vem, ó, vem habitar Amém, ó, vem habitar Amém, ó, vem habitar Música Amém. A vida eterna com glória Teremos por Cristo nos céus Completa será a vitória Ao vermos a face de Deus Mais perseguidos seremos Na volta do nosso Senhor Deixando este mundo iremos Ao céu nossa pátria de amor Naquela cidade gloriosa Lugar de eterno esprembro A herança divina preciosa Teremos de Deus criador A volta de Cristo glorioso Será com poder e esplendor Devemos estar revestidos De graça, justiça e amor Iremos então, ó queridos Desfrutar a herança eternal Pois Jesus nos dará a coroa real No te tosse no lar celestial No te tosse no lar celestial Guia-me, ó Senhor Na fulgurante luz Dá-me mais do amor Que a glória me conduz Guia-me, guia-me Com tua mão, Senhor Guarda-me, guarda-me Do mundo enganador Guia-me, bom Jesus Descanso eu terei Reche-me, pela luz Que vem de ti, meu rei Guia-me, guia-me Guia-me, guia-me Com tua mão, Senhor Guarda-me, guarda-me Do mundo enganador Guia-me, Salvador Guia-me, Salvador Na tua santa lei Guarda-me, em amor Teu nome, Senhor Teu nome, bendirei Guia-me, guia-me Guia-me, com tua mão, Senhor Guarda-me, guarda-me Guia-me, do mundo enganador Guia-me, guia-me Guia-me, com tua mão, Senhor Guarda-me, guarda-me Guia-me, guarda-me Guia-me, guarda-me Guia-me, do mundo enganador Guia-me, o Senhor O Senhor é meu pastor Nada deixará me faltar Com a sua mansidão Em verdes pastos faz-me andar Refrigério, fé e paz Minha alma nele achou Nas veredas celestiais Os meus passos Jesus firmou Se eu tivesse que andar Pelo vale da morte, ó Deus Eu não temeria o mal Porquanto estou nos braços teus Tua vara, ó Senhor Me conserva em retidão Teu cajado divinal Traz conforto e consolação Uma mesa para mim Ó Senhor, tu vens preparar Com teu alvo vens-me ungir Fazes meu cálice transbordar A bondade a mercer Sobre mim contemplarei Nas moradas do meu Deus Nas moradas do meu Deus Para sempre habitarei O Senhor é meu pastor Dá-me graça Dá-me graça, Senhor Para sempre te amar Com intenso e profundo amor Que procede de ti Glorioso Senhor E me faz teus conselhos guardar Quero amar-te com todo fervor Adorar-te, meu bom Salvador Vem com tuas virtudes singir O teu servo O teu servo Que quer te servir Com divina afeição Quero sempre te honrar E também ser fiel E também ser fiel servidor E também ser fiel servidor Esse imenso amor Que de ti vem Senhor Me ensina teu nome exaltar Quero amar-te com todo fervor Adorar-te, meu bom Salvador Vem com tuas virtudes singir O teu servo que quer te servir Esse elo de amor Sempre me faz lembrar Quanto amaste minha alma, Senhor Quero sempre sentir Cultivar esse amor Aguardando com fé teu voltar Quero amar-te com todo fervor Adorar-te, meu bom Salvador Vem com tuas virtudes sentir O teu salvo que quer de ser O teu salvo que quer de ser Um grande bem, precioso bem Eu recebi do Criador Que me chamou e revelou Por compaixão o Redentor O seu querer eu compreendi E pecado eu me senti Meu coração se quebrantou Todo o meu ser se transformou Eu sou feliz Bendigo a Deus Com salvação me agraciou Que grande bem, precioso bem Eu sirvo a Deus, o formador Que para si me separou Remido sou do Salvador Remido sou do Salvador Purificou meu coração Meu coração me concedeu O seu perdão Até o fim do meu viver Seu santo amor Seu santo amor anunciarei Com a unção do Criador De todo mal me afastarei É grande bem, precioso bem Viver na fé Ter paz com Deus Participar com os fiéis Dos eternais tesouros seus Sou muito feliz Pois alcancei lugar nos céus Por Cristo Rei A Deus, o Pai e a Jesus Exaltarei com todo amor O galardão receberei Das santas mãos do Redentor Das santas mãos do Redentor O Senhor, o Pai e a Jesus 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 Julga-me, Senhor Pois amo Tua lei Confiando em Ti Jamais vacilarei Venho a Deus com Teu falar Minha alma sustentar Quero bem, justiça Sempre caminhar Teu Espírito, ó Senhor Tudo pode investigar Nada posso te ocultar Pois com teu divino olhar Vejo os céus e a terra Sábio Criador Diante dos meus olhos Teu favor está Bem-aventurança que igual não há Quero, ó Deus, te agradar O teu reino alcançar Vem com a palavra Me purificar Teu Espírito, ó Senhor Tudo pode investigar Nada posso te ocultar Pois com teu divino olhar Fez o céu Se a terra Sábio Criador Em caminho plano Os meus pés estão No caminho que conduz A salvação Nas congregações, ó Deus Contarei os feitos teus Pois tu, ó Deus, ó Deus Pois tu cancelaste Pois tu cancelaste Os pecados meus Teu Espírito, ó Senhor Tudo pode investigar Nada posso te ocultar Pois com teu divino olhar Pois com teu divino olhar Vejo os céus e a terra Sábio Criador Sábio Criador Nada devo eu temer Pois ele é meu fiel guardião O Senhor é o meu Deus Nada aqui recearei Para sempre sentirei A providencia do meu grande rei Se vier circundar Todo exército, tudo mal O Senhor enviará Seu grande exército celestial Com o coração em paz Sirvo ao Santo Criador Pequenino e fraco sou Mas meu refúgio É Deus, meu Senhor Meu desejo é morar Sempre na casa do Senhor Pois assim contemplarei A formosura do meu Criador Ele me esconderá Quando vier a tentação Protegido estarei Sempre debaixo do seu pavilhão O Senhor é minha luz Para o céu mais cheio Firme e sem temer Nada nesta marcha Pode nos deter Com valor marchemos Quem impedirá Cristo, nossa força Seu poder nos dará Marchemos para o céu Morada do Senhor Olhando bem atentos Para o Redentor Marchemos com valor Marchemos com valor A Pátria Celestial Lá desfrutaremos Vida Eterna Para o céu marchemos Morada do Senhor Cheios de amor Cheios de amor Do amor de Cristo Nosso condutor Com valor andemos A Pátria Celestial Lá desfrutaremos Vida Eterna Vida Eterna Vida Eterna Para o céu baixemos Morada do Senhor Sem esmurecer Sem esmurecer Pela fé podemos Todo mal vencer Cristo fortalece Nosso coração Nosso coração No Eterna Repouso Nos dará Galardão Marchemos para o céu Morada do Senhor Olhando bem atentos Para o Redentor Marchemos com valor A Pátria Celestial A Pátria Celestial Lá desfrutaremos Vida Eterna Música Senhor Jesus Tu és o meu rochedo Só em Ti desejo Sempre confiar Defende-me de todo Mal e medo Pois somente Tu me podes ajudar Ó Senhor Vem Conduzir-me Pela Espírito A Pátria Eterna Na verdade Vem sentir-me E de toda armadura Celestial Música Senhor Jesus Jesus A Tua mão potente Me fará vencer O mundo enganador Esteja Tua força em me presente E Te glorificarei Ó meu Senhor Ó Senhor Vem 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 Senhor Jesus, és minha esperança Meu refúgio, meu escudo e defensor Ao coração da firme confiança Para sempre ser fiel e vencedor Ó Senhor, vem conduzir-me Pelo Espírito, a pátria eternal Da verdade vem sentir E de toda armadura celestial Confiarei sempre no Senhor No seu sublime amor Nunca serei confundido Na aflição ou na dor Cristo é bom e clemente Bálsamo a toda dor Paz divinal e excelente Vem do Senhor Em Jesus Cristo eu tenho fé Só nele esperarei Mesmo estando em angústia Nele eu confiarei Cristo é bom e clemente Bálsamo a toda dor Paz divinal e excelente Vem do Senhor Nas minhas provas confiarei Em Cristo libertador Nele eu tenho firmeza Pois é fiel protetor Pois é fiel protetor Cristo é bom e clemente Bálsamo a toda dor Paz divinal e excelente Vem do Senhor Forte rocha é Deus Sempre terno Nossa fé Nossa fé Só nele se funda Seu amor celestial e paterno Na tribulação nos circunda O astuto tentado Nos livra o Criador E nos protege Nada nós temeremos Pois o invencível Nós temos Pois o invencível nós temos Estará para sempre perdido Quem em si Quem em si somente confia Mas será lá do céu socorrido Crendo em Jesus nosso guia O Filho do bom Deus É defensor dos céus É Rei da glória Dele virtude temos E vitória E vitória Alcançaremos A vitória A palavra que é Nossa vida Deve ser por nós Deve ser por nós Exaltada É também Nossa firme guarida Que não pode ser abalada O mal virá tentar A fim de desporjar Os resgatados Mas teremos vitória Pois é nosso reino e a glória Eu me escondo em ti Senhor eterno em ti me abrigo ó meu Salvador sinto em mim o teu amor superno vivo seguro és meu defensor busco de ti a proteção celeste quando estou cercado pelo mal pois tu Jesus és meu amado mestre cuidas de mim com selo divinal quando aqui estou atribulado quando está sem paz meu coração clamo a ti meu Redentor amado ver-te espero a libertação eu me escondo em ti Senhor eterno eterno Oh! 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 Who? Quem pode consolar-nos Neste peregrinar Quem pode conduzir-nos Ao nosso eterno lar Quem pode dar-nos mais forças Quem pode nos socorrer Aquele que por piedade Foi na cruz por nós morrer Jesus que sobretudo Recebeu de Deus poder Jesus é o nosso guiar Perfeito e infiel Esperemos noite e dia Só em Cristo Emmanuel Por um caminho plano Nos guiará Jesus Ele nos ilumina Com sua eterna luz É Ele quem nos envia Virtude, graça e poder E neste mundo de trevas Nos fará resplandecer Findando a jornada Sua paz Sua paz iremos ver Jesus é o nosso guiar Perfeito e infiel Esperemos noite e dia Só em Cristo Emmanuel Quem pode consolar-nos? Jesus é o nosso guiar O mestre que desceu dos céus Jesus o redentor Deixou exemplo aos santos céus Exemplo de amor Curvado lhes lavou os pés E assim se humilhou Com essa obra que ele fez O amor nos ensinou Amai-vos, disse o Redentor Que teve morte a troz Jesus, por seu divino amor Salvou a todos nós Busquemos o sublime amor Que Deus quer conceder Por nós Jesus, o Salvador Irá interceder Eis que multidão e grande De todas nações e tribos Foi vista nos céus E dava louvor Perante o Salvador Trajavam vestidos brancos Lavados por Jesus Cristo Nas mãos Nas mãos levavam palmas Louvando ao Criador Diziam perante Diziam perante o trono De Deus e do seu Cordeiro Que a Deus Que a Deus o Senhor Que a Deus o Senhor Fiel Criador Pertence à salvação Pertence à salvação Prostrados com reverência Honraram ao verdadeiro Honraram ao verdadeiro Ações de graças Pertence à salvação Pertence à salvação Com anjos na eterna glória Alegres cantavam e nos mostravam valor Com Cristo Senhor Com Cristo Senhor Na grande tribulação As fontes das águas vivas Jesus guia os seus destinos Com grande regozinho No céu esplandecerá No céu esplandecerá Esquimo de dão Muito grande A fiel proteção do teu manto de amor Segurança me traz Segurança me traz bom Jesus Abrigado estou Tenho força e valor Trilharei tua senda de luz O teu manto de amor O teu manto de amor Se infestar sobre mim Minha vida te entrego Senhor Viverei pela fé Protegido assim Na presença de Deus Criador Na presença de Deus Criador Meu destino de luz Vejo ao longe Senhor E jamais E jamais olharei para trás Minha crença em ti Guardarei redentor Teu poder virtuoso me faz O teu manto de amor Sinto estar sobre mim Sinto estar sobre mim Minha vida te entrego Senhor Viver Viverei pela fé Protegido assim Na presença de Deus Criador Teu intento Senhor Vem em mim Preciosos são os… Preciosos são Os… Os… Teus De valor em valor Quero aqui terminar A carreira proposta por Deus O teu manto de amor Sinto estar sobre mim, minha vida te entrego Senhor Viverei pela fé, protegido assim, na presença de Deus Criador Se a nossa vida entregarmos A Jesus, mal nenhum devemos nos temer Nunca pereceu quem a Jesus se entregou De sincero coração Celestial amor provou Quem sentiu de Deus perdão Juntos caminhemos, firmes e constantes Uma celestial senão Se a nossa vida entregarmos a Jesus Tudo poderemos suportar Nele confiemos e esperemos pela fé Pois bem perto Ele está Pelo seu imenso amor Ao fiel ajudará Se na nossas provas Nós o invocarmos A vitória nos dará Nossa vida já pertence ao Senhor Jesus Proclamemos todos Deliço Oh irmãos Devemos caminhar em seu temor Pois seu sangue nos lavou Glória ao nosso Redentor E do mal nos libertou E do mal nos libertou Sobre a cruz foi morto Mas voltou a vida Do sepulcro triunfou Se a nossa vida entregarmos a Jesus Oh Senhor Senhor És minha vida Com prazer Te vou louvar És a chuta Mui querida Que na luz Me faz andar Só a Ti Ó Deus Adoro E louvores Te darei Com os santos Num só coro Pois Tu és O Excelso Rei Meu Senhor A Tua Glória Faz resplandecer em mim Sobre o mal Terei vitória Por servir-te até o fim Fome Fome Sede De justiça Minha alma tem Senhor Vem falar Vem falar-lhe das delícias Do Teu Reino De esplendor De esplendor Eu desejo Senhor Eu desejo Senhor Eu desejo Senhor Só em Ti Só em Ti descansar E aqui caminhar Em amor Se por tribulação Se por tribulação Eu tiver que passar Me protege Ó bom Criado Quero ó Deus Consagrar-te meu ser Minha alma Minha alma deseja Em Teu Reino Viver Eu desejo Senhor Com fervor Sempre estar Aos Teus pés Em constante oração Guarda o meu coração Guarda o meu coração Para nunca pecar Faz-me andar Sempre na vertidão Quero ó Deus Consagrar-te meu ser Minha alma Minha alma Deus Eu já Em Teu Reino Viver Eu desejo Senhor Por Te sempre viver E cingir a coroa 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 Minha alma Deseja Em Teu Reino Viver Quanto em mim Tu O Peu Terás-te pelo teu imenso amor, graça e força enviaste a minha alma, ó Senhor. Vem, Senhor Jesus, com virtude e fé e com graça fortificar. O meu coração, que teu templo é, quero sempre te exaltar. Ó Espírito da graça, que provém de ti, Senhor. Sempre mais fiel me faça, ó Jesus, meu Redentor. Vem, Senhor Jesus, com virtude e fé e com graça fortificar. O meu coração, que teu templo é, quero sempre te exaltar. Da eterna e sã verdade, faz-me sempre seguido. Vem, Senhor Jesus, com virtude e fé e com graça fortificar. O meu coração, que teu templo é, quero sempre te exaltar. Tu mento, ó Coraxi. Que em seu coração a Jesus entregar Participará das promessas de Deus Verás salvação, nele encontrará E receberá a herança nos céus A vida eternal só em Cristo acharás Há nele poder concedido por Deus Os seus ricos dões aqui receberás E o galardão lá na glória dos céus Aceita o perdão que Jesus quer te dar Confessa ao Senhor os pecados que tens O teu Redentor quer do mal te livrar E te enriquecer dos eternos seus bens O teu coração vem a Cristo entregar Rejeita o mal e do mundo a ilusão A paz e o perdão só Jesus pode dar E a vida eternal Na celestícia Na celestícia Com minha alma Porque te abates Em Deus espera Nos teus combates Se entre males Tu te debates Em Deus confia Ele é fiel Porque minha alma Estás aflita Deus te consola Te edifica Só ele guarda E santifica E santifica Ser firme nele Que é fiel Vigor e graça Só Deus Só Deus concede Com fé Suplica A ele pede Jesus O justo Por te intercede Ser minha alma A Deus fiel Deus é o sustento Deus é o sustento Da minha vida Dará conforto Em toda a vida Ao seu descanso Deus te convida Ó minha alma Ó minha alma Confia em Deus Confia em Deus Confia em Deus Confia em Deus Eis que os montes Se abalaram Ante Deus O Criador Rio e mar Também pararam Pela ordem do Senhor Tema o céu Tema o céu A terra ao mar Na presença Do Senhor E do mundo Os moradores De glória De glória E louvor O Senhor Fez do rochedo Fonte de água Para os seus Amor Quando o homem Trouxe o medo Tão mandou-lhes Desde os céus Tema o céu A terra ao mar Na presença Do Senhor E do mundo Dos moradores Bem e glória E louvor Nada impede O onipotente De operar A seu prazer Ele é O Deus vivente Sempre Eterno Seu poder Trema o céu A terra ao mar Na presença Do Senhor E do mundo Dos moradores Ele em glória E louvor Ele em glória E louvor Trema o céu A terra ao mar A terra ao mar Pai das luzes O Deus vivente Veio com glória Cristo Jesus Cristo Jesus O Santo Fim O Santo Fim O Santo Fim Do Onipotente É para o mundo Vida e luz Sol da justiça Sol da justiça Sol da justiça Sol da justiça Temos agora Teu esplendor Graças Graças do Seste Do Pai Eterno Misericórdia Ao pecador O povo Santo O povo Santo Iluminado É dirigido É dirigido Por essa luz Pois no Seu trono O rei O rei amado O rei amado Vigia sempre E o condor Sol da justiça Sol da justiça Sol da justiça Temos agora Teu esplendor Teu esplendor Graças do Seste Do Pai Eterno Misericórdia Ao pecador Misericórdia Ao pecador É dissipar É dissipar O Seu poder Pois é só Cristo Quem prevalece Seu reino avança Para vencer Sol da justiça Seu reino avança Sol da justiça Sol da justiça Temos agora Teu esplendor Graça trouxeste Do Pai Eterno Do Pai Eterno Misericórdia Ao pecador Misericórdia Do Pai Eterno Misericórdia Misericórdia Do Pai Eterno Misericórdia Bençãos lá dos céus, que conforto nos dão, ó eterno Deus. Para teus feitos anunciar e o teu santo nome louvar. Ó quanto nos amaste, bondoso Criador, damos mais do teu santo e puro amor. Manda tua palavra, ó formador, pelo Espírito Santo consolado. Desejamos melhor compreender teu divino e santo querer. Ó quanto nos amaste, bondoso Criador, damos mais do teu santo e puro amor. Continua Senhor a nos ensinar, nossas mentes tu podes iluminar. Para que nós possamos vencer e ao fim galardão receber. Ó quanto nos amaste, bondoso Criador, damos mais do teu santo e puro amor. Ó quanto nos amaste. A fortaleza de todo o crente é Deus que tudo criou. É na angústia socorro presente, é quem o pó nos formou. Grandioso é o nosso Deus, o Deus que sonda os corações. Sobre a terra é ele exaltado, entre as suas nações. Mesmo mudando-se os montes e a terra, não sentiremos temor. Tudo debaixo das mãos, Deus que sonda os corações. Sobre a terra é ele exaltado, entre as suas nações. Grande é o Deus que nos tem agregado, sempre conosco está. Deus nos amaste. Deus nos amaste, Deus nos amaste. Ele é quem vida nos dá. Grandioso é o nosso Deus. Deus nos amaste. O Deus que sonda os corações. Sobre a terra é ele exaltado Entre as suas nações Setenta vezes sete Ao teu irmão perdoa Assim falou o mestre Ao ser interrogado Se tu o perdoares Serás abençoado E bem-aventurado Sublime é o perdão Medita, irmão amado No grande amor de Cristo E busca excelente Eterna caridade Caminha na justiça Na paz, na santidade Em toda humildade Sublime é o perdão Se teu irmão amares De um coração sincero Terás a vida eterna Na celestial cidade Embora ofendido Embora ofendido Suporta com piedade Conserva a santidade Sublime é o perdão Perdoa teu irmão Perdoa teu irmão Perdoa teu irmão Perdoa teu irmão De todo o coração Assim terás cumprido O santo mandamento Também terás perdão Também terás perdão E paz no coração Por Deus serás em Cristo Sublime é o perdão Sublime é o perdão Com gloriosa sinto em mim A voz do Criador Refrigério ela traz É um bálsamo de amor Creio no Senhor Sábio Criador Sinto em mim o seu poder Que me fará vencer A palavra do Senhor Desejo sempre ouvir Segurança é na taz E esperança do por vir Creio no Senhor Creio no Senhor Sábio Criador Sinto em mim o seu poder Que me fará vencer Eu almejo sempre estar Unido ao grande Deus Em justiça e retidão Vou seguindo para os céus Creio no Senhor Creio no Senhor Sábio Criador Sábio Criador Sinto em mim o seu poder Que me fará vencer Creio no Senhor Creio no Senhor Creio no Senhor Que me fará vencer Senhor da eternidade Venho adorar-te Santo Criador Com fé e temor Da Tua majestade Para os céus Eleva o meu clamor Roca o meu clamor Roca o Senhor Por mérito de Cristo Ao Teu servo Graça e saber Aos olhos Teus Desejo ser bem-quisto Nesta oração Transforma o meu ser Vem visitar Minha alma Ó Deus bendito Das minhas provas Me esquecerei Eis-me aos Teus pés Ansioso e contrito Ardentemente Ardentemente Te exaltarei Glória a Deus Glória a Jesus Aleluia Glória ao Grande Rei Glória por todo o sempre A Cristo eu darei Ele me tem conduzido Com fé e com amor Com fé e com amor Neste caminho de vida Glória ao bom pastor Glória a Jesus Glória a Jesus Aleluia Eu sempre cantarei Glória a Jesus Aleluia Aleluia Nele prosperarei Receberei sempre forças Do meu bom Salvador Para em todo momento, lhe tributar louvor Glória a Jesus, aleluia Por minha salvação Glória e honra lhe devo Em minha gratidão Merecedor é meu mestre Te receber louvor Pois me dará a vitória Por seu imenso amor Glória, glória a Jesus O meu pastor fiel Glória ao Salvador Cristo Emmanuel Glória Não cessarei Te dar ao Redentor Minha alma engrandece Ao meu eternal Senhor 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 A palavra do Senhor para mim É um tesouro de valor sem igual Fala do amor de Deus O amor que não tem fim O amor que livra do poder do mal A palavra do Senhor, pão celestial Faz-nos caminhar na luz Livra-nos do mal Deus nos enviou dos céus Cristo Emmanuel Rocha viva Luz que guia nas veredas dos céus Ilumina quem em trevas estás É a luz que nos faz ver As riquezas do bom Deus E entendimento divinal Nos dá A palavra do Senhor, pão celestial Faz-nos caminhar na luz Livra-nos do mal Deus nos enviou dos céus Cristo Emmanuel Rocha viva Rocha viva de onde emana leite e mel É um farol de celestial esplendor Que nos enviou dos céus Que nos guia a cidade Que nos guia a cidade eternal Quem com Cristo caminhar Quem servir ao Criador Certo chegará a pátria divinal A palavra do Senhor, pão celestial A palavra do Senhor, pão celestial Faz-nos caminhar na luz Livra-nos do mal Deus nos enviou dos céus Cristo Emmanuel Rocha viva de onde emana leite e mel Rocha viva de onde emana leite e mel Rocha viva de onde emana leite e mel Música Luz eternal que vem de Deus É Jesus o Redentor É Ele a vida que dos céus Veio por graça do Criador Glória ao Pai por seu grande amor Vossos luz do mundo Disse o grande Mestre Como a luz celeste Podemos a Deus agradar Música Deus fez em nós surgir a luz Nossa mente esclareceu Sua palavra em nós produz Entendimento que vem dos céus E nos revela os planos seus Vós sois luz do mundo Disse o grande Mestre Como a luz celeste Podemos a Deus agradar Nós caminhamos nessa luz Para termos comunhão Com Deus o Pai e o Bom Jesus E alcançarmos a salvação E alcançarmos a salvação Vida eterna e galardão Vida eterna e galardão Vós sois luz do mundo Diz o grande Mestre Diz o grande Mestre Como a luz celeste Podemos a Deus agradar Luz eternal é Jesus Nós somos luz deste mundo Nos falou o salvador E somos sal desta terra Por Deus criador Cante os homens devemos Sempre brilhar E as boas sombras ao mundo Poderíamos mostrar Cristo Mestre divino Nos dá sempre o seu saber Entendimento, virtude Fé também poder Pelo Espírito Santo Nos guiará Assim o seu povo na terra Sempre mais brilhará Deus revelou aos pequenos Os segredos lá do céu A luz divina por Cristo Já lhes concedeu São sábios para servir A Deus criador São luz para o mundo de trevas E tem grande esplendor Nós somos luz do mundo Nós somos luz do mundo Um tesouro Um tesouro glorioso Achei em Jesus Um tesouro de imenso valor Não é prata nem ouro Que ao homem seduz É a vida de Deus criador É a vida de Deus criador Um tesouro glorioso achei Em Jesus o divino redentor Nada mais precioso Nada mais precioso encontrarei Grande graça me fez o Salvador Os tesouros daqui Pode a traça roer A ferrugem também consumir Mas aqueles do céu Mas aqueles do céu Que irei receber Nada pode jamais destruir Um tesouro glorioso achei Em Jesus o divino redentor Nada mais precioso encontrarei Nada mais precioso encontrarei Grande graça me fez o Salvador Grande graça me fez o Salvador Que alegria eu sinto Por ter salvação Pela santa presença de Deus Sinto a vida tomar Todo meu coração Cristo é a vida Que leva aos céus Um tesouro glorioso raised by Cristo Em Jesus o divino redentor Nada mais precioso znajdu Que alegria eu sincera E fiss my kingdom mana por rio E creuke meloma Que alegria eu sinto Foi grande a tempestade, e no mar se levantou Ondas cobriam o barco, e a todos temor causou O mestre estava dormindo, foi despertado então Pelos que a ele pediam, socorro e salvação Ao seu mandar santo e divinal, a seja em vós Ventos e mares se aqueltarão, a seja em vós Convosco está o Senhor do mar Portanto com fé nós deveis ramar Pois ele está pronto a vos salvar Tente paz, tente paz As ondas cessam de encapelar Paz seja em vós Repreendendo o vento Jesus aquietou o mar E houve grande bonança Diante do seu mandar Nas provas e nas tormentas Nele deveis ter fé Perto está vosso mestre Que dono de tudo Que dono de tudo é Ao seu mandar santo e divinal, a seja em vós Ventos e mares Ventos e mares se aqueltarão, a seja em vós Ventos e mares se aqueltarão, a seja em vós Convosco está o Senhor do mar Portanto com fé Portanto com fé nós deveis ramar Pois ele está pronto a vos salvar Tente paz, tente paz As ondas cessam de encapelar Paz seja em vós Paz seja em vós Põe em Deus a confiança, segue sempre a Jesus. Ele é a esperança que a glória te conduz. Não vaciles, mas confia, pois eterno é seu poder. Nos perigos ele envia os seus nichos de susto. Mesmo que os anos passem, seu amor não passará. Céus e terra também passam, mas o verbo firme está. Vindo as trevas sobre o mundo e do sol cessando a luz. Cristo, por amor profundo, ao seu reino de paz. Filme na fiel promessa, ao mal podes resistir. Não há nada que impeça, tua glória no porvir. Eis que perto está o dia em que tudo cessará. Mas a tua alegria para sempre durará. Põe em Deus a confiança, ser fiel ao Redentor. Segue avante, segue para os céus. Põe em Deus a esperança, ser fiel ao Criador. Glória, glória ao grande Deus. É estreita a porta para a salvação, disse o nosso Redentor. O caminho largo leva a perdição, ensinou o Salvador. Porfiemos por andar nos caminhos do Senhor. E alcançaremos vida eterna. O Deus Pai e o Criador. Ó irmãos queridos, Cristo Salvador Todo poderoso é Tão somente nós devemos nos dispor A segui-lo pela fé Porfiemos por andar Nos caminhos do Senhor E alcançaremos vida eternal Com Deus Pai, o Criador Aos desejos nossos vamos renunciar Agrademos ao Senhor Toda nossa vida vamos consagrar Ao Divino Redentor Porfiemos por andar Nos caminhos do Senhor E alcançaremos vida eternal Com Deus Pai, o Criador É estreita a porta para a salvação Jesus me guia com amor Na fé, na paz e no Seu temor Meu ser Meu ser desejo consagrar A Jesus que veio para me salvar Sou crente em Jesus Jesus meu Senhor A Ele sempre obedecerei Terei em mim Seu santo amor E ao fim E ao fim reinar com Ele poder Só a Jesus me apagarei Só a Jesus me apegarei E mal nenhum eu recearei Confio sempre em Seu poder Nada poder Nada poderá Nada poderá Jamais me abater Sou crente em Jesus Meu Senhor A Ele sempre obedecerei Terei em mim Seu santo amor Seu santo amor E ao fim Reinar com Ele poder Serei Ao fim do meu peregrinar Ao fim do meu peregrinar Seu santo amor Sou crente em Jesus Sou crente em Jesus Meu Senhor A Ele sempre obedecerei Terei em mim Terei em mim Seu santo amor E ao fim Reinar com Ele poder Amém 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 O Senhor Senhor Conduz-me avante Nesta senda de amor Ao destino muito brilhante, de riqueza e esplendor Faz-me mais perseverante, nesta graça, ó Senhor Eu aguardo confiante, teus tesouros de amor Pelo Espírito Divino, teu amor cresce em mim Só por teu glorioso ensino, chegarei até o fim Faz-me mais perseverante, nesta graça, ó Senhor Eu aguardo confiante, teus tesouros de amor Amo tua ação verdade, tua lei e teu querer Amo tua santidade, que me faz resplandecer Faz-me mais perseverante, nesta graça, ó Senhor Eu aguardo confiante, teus tesouros de amor Faz-me mais perseverante Encheida o mal deste mundo E venha Jesus te entregar Seu santo amor é profundo Jesus quer te abençoar Oh, venha Jesus Que por nós morreu sobre a cruz Seu sangue precioso Ele me derramou E com Deus nos reconciliou Jesus te abençoar Regita do mundo a vaidade Pois ela te quer seduzir Da graça e da santidade Jesus pode te revestir Oh venha Jesus Que por nós morreu sobre a cruz Seu sangue precioso ele derramou E com Deus nos reconciliou Propósito firme e constante Esteja em teu coração Jesus não te quer vacilante Há nele real salvação Oh venha Jesus Que por nós morreu sobre a cruz Seu sangue precioso ele derramou E com Deus nos reconciliou Oh venha Jesus A minha alma quer contemplar-te Oh meu fiel e amado Jesus Quero servir-te Quero seguir-te E caminhar contigo na luz És tão forte a minha alma És proteção em tempos de dor Tu me alegras Tu me preservas De todo mal Oh meu Redentor Vivo aguardando Vivo aguardando A tua volta Para subir contigo a Deus A todo instante A todo instante Vivo aguardante Por contemplar A glória dos céus A minha alma A minha alma deseja ver-te Sinto por ti Imenso amor Eu te adoro Eu te imploro Faz-me viver Contigo Senhor Deus Eu tebede Eu te bendigo Eu te intended Eu te adoro Eu te adoro Ó Criador, forte rocha és, imenso é o Teu poder. Eu me abrigo em Ti, Senhor, a fim de nunca perecer. Ó Criador, Teu fiel favor, me faz jubilar de amor. Com toda a alma imploro a Ti, ó, vem me defender, Senhor. Ó Criador, vem me preservar do mal e da tentação. Muito fraco sou, recorro a Ti, atende minha oração. Ó Criador, poderoso Deus, espero em Teu amor. Ó Criador, poderá sempre a meu favor. Meu flores Te darei, Senhor. Com fé chegai-vos ao Grande Mestre, Cristo Jesus, o Senhor. Seus dois celestes, Sua virtude derramará por amor. Não duvideis, pois de Cristo, vem o que vós precisais. Tudo Ele pode fazer-nos além do que vós pensais. O mar revolto e a tempestade, Cristo Jesus aplatou. Os cegos viram, coxos andaram, a muitos purificou. Mortos voltaram à vida, foram entregues aos céus. Cristo, o mar revolto e a tempestade, Cristo Jesus aplatou. Cristo, o mar revolto eterno, veio por graça de Deus. Se vos bater, diz, ele vos abre, o que pedir, diz, dava. Se vos buscar, diz, o mestre, por vós achado será. De Deus te abençoe. Se vos bater, diz, o mestre, diz, o mestre, diz, o mestre, diz, o mestre, diz, o mestre. Tu que vives sem destino, neste mundo de perdição. Vem a Cristo que te concede salvação, verdadeiro perdão. Tu que estás sem esperança, neste mundo cruel de dor. Vem a Cristo e não vaciles, pois te chama com grande amor. Deixa Cristo conduzir-te, segue a Ele com devoção. É só Ele o real caminho, é o alto da eterna redenção. Pecadores, fomos todos, mas Jesus veio nos salvar. Para um dia na sua glória, a coroa da vida nos dar. Tu que vives sem destino. Igual ao mestre, eu desejo ser, em humildade e mansidão viver. Sempre com zeno em santidade andar. E minha vida a Ele consagrar. Meu coração é todo o teu Senhor. Ele é um templo para teu louvor. guarda-o do mal, ao ouvir a tentação. Sou o teu remido, divino redentor. Cristo, o mestre, sua cruz levou. Que o Pai eterno o glorificou. Também desejo a minha cruz levar. E para sempre com Ele, para sempre com Ele habitar. Meu coração é todo o teu Senhor. Ele é um templo para teu louvor. guarda-o do mal, ao ouvir a tentação. Sou o teu remido, divino redentor. Como é o mestre, no céu o verei. A semelhança dele eu serei. Num corpo santo, glorioso e mortal. Habitarei na cidade eternal. Meu coração é todo o teu Senhor. Ele é um templo para teu louvor. guarda-o do mal, ao ouvir a tentação. Sou o teu remido, divino redentor. Igual ao mestre. Cansado estás, venha Jesus. Jesus, o justo remido, terás em ti a sua luz. E seu divino amor vem oprimido sem tardar. A fonte do perdão, o Redentor te faz herdar. da eterna salvação. Da opressão, livrar-te-á. Jesus, o Redentor. Jesus, o Redentor, da perdição, salvar-te-á. Por seu imenso amor, vem oprimido sem tardar. A fonte do perdão, o Redentor te faz herdar. Eterna salvação. Ele é o amor que não tem par. Amigo celestial, a vida eterna quer te dar. Amigo celestial, a vida eterna quer te dar. Eterna salvação. Não há palavra doce igual a de Jesus. Palavra da verdade que para o céu conduz. Quando estiveres triste, terás consolação. Buscando a Jesus Cristo, autor da salvação. Não andeis mais distante do Salvador Jesus. Que com amor te chama, pois é a tua luz. Se fores desprezado e não tiveres paz. Vem logo entregar-te ao Salvador, verás. Vem sem tardar, unir-te a quem te diz assim. Com voz celeste e doce. Oh, vem sim, vem a mim. Por sua mão guiado, aqui tu andarás. Tranquilo e bem seguro, e um dia ao céu irás. Vem de a mim vós todos, cansados e oprimidos. Falou o grande Mestre, Jesus o Redentor. Vem de a mim. Pois seu fardo é leve, seu jugo é suave. Só ele traz alívio, perdão ao pecador. Vem de a mim. Vem de a mim. Se cansado e aflito, tu procuras salvação. Não depores, vai a Cristo, que concede redenção. Sem tardar, sem tardar, vai a Cristo salvado. Ele quer te salvar, segue a Ele com fervor. Vem de a mim. Dá-lhe um passo para Cristo e receberás perdão. E por Deus serás benquisto, sendo um fiel cristão. Sem tardar, sem tardar, vai a Cristo salvado. Ele quer te salvar, segue a Ele com fervor. Não recuses o chamado do divino remidor. E serás justificado, ante Deus o Criador. Sem tardar, sem tardar, vai a Cristo salvado. Ele quer te salvar, segue a Ele com fervor. A Criador A Criador Em volta de Jesus, se achava multidão. A Criador Ouvindo seus conselhos e aprendendo a retidão. Alguém Alguém aproximou-se para lhe anunciar Que sua mãe e seus irmãos queriam me falar. Responde o grande Mestre, estendendo suas mãos. Aqui está Aqui está a minha mãe, também os meus irmãos. Aqueles que obedecem a Deus Pai, que está nos céus. Jesus Jesus os chama de irmãos Igual herdeiros seus Oh, que amor profundo Jesus tem pelos seus. Oh, que amor profundo Jesus tem pelos seus. Um fois Orang şu Tantão excelente amor Deus Caso Deus fará compreender ao homem que invoca-lo E cumprir o seu querer Amém Amém Senhor, tu és a minha esperança Seguir-te, rei, de todo o meu coração Em ti está a minha confiança De receber no céu o galardão Ao céu desejo ir contigo, ó Senhor Ali irei fluir os bens eternos, ó bom Salvador Senhor, tu és a minha fortaleza E és também o meu potente Salvador Tu removeste a minha incerteza A vida e fé me deste, ó Redentor Ao céu desejo ir contigo, ó Senhor Ali irei fluir os bens eternos, ó bom Salvador Agora tenho tua alegria Vivo a esperança, paz, vigor, amor e luz Tu és meu guarda e também meu guia És tudo para mim, ó bom Jesus Ao céu desejo ir contigo, ó Senhor Ali irei fluir os bens eternos, ó bom Salvador Ó Senhor Jesus, eu recorro a ti Teu poder manifesta em mim Confiando em mim Confiando em ti Sei que vencedor Eu serei sobre o vil tentador Ó Jesus, meu Jesus Faz-me sempre sentir teu vigor Só assim, bom Jesus Só assim, bom Jesus Sob o mal, eu serei vencedor Ó Senhor Jesus, eu recorro a ti Forte rocha Forte rocha, tu és para mim Se de coração eu a ti clamar Poderei sobre o mal triunfar Ó Jesus, meu Jesus Faz-me sempre sentir teu vigor Só assim, bom Jesus Só assim, bom Jesus Sob o mal, eu serei vencedor Ó Senhor Jesus, eu recorro a ti Para ter teu amor Para ter teu amor sempre em mim Eu imploro a ti Queiras me guiar Para o céu eu poder alcançar Ó Jesus, meu Jesus Faz-me sempre sentir teu vigor Só assim, bom Jesus Só assim, bom Jesus Só assim, bom Jesus Sob o mal, eu serei vencedor Ó Senhor Jesus, eu recorro a ti Nome glorioso de Jesus Nome precioso de imenso amor Nome perfeito e sem igual Que salva o pecador Ao nome do Senhor Jesus Ao nome santo de Jesus Todo joelho se dobrará E o adorará E o adorará Nome sublime, o de Jesus Fonte de vida e de amor Outro não há Outro não há para resgatar Ao homem pecador Ao nome do Senhor Jesus Ao nome santo de Jesus Todo joelho se dobrará Todo joelho se dobrará E o adorará E o adorará Forte, o adorará Forte, potente e libertador Forte, potente e libertador Por esse nome que não tem par Deus salva o pecador Ao nome do Senhor Jesus Ao nome do Senhor Jesus Ao nome santo de Jesus Todo joelho se dobrará E o adorará Forte, o adorará Semiarei a preciosa semente Do evangelho de Cristo Jesus Semiarei a preciosa semente Sem farei a palavra potente Que bons frutos da graça produz Sem farei, sem farei Pelo Espírito Santo de Deus Sem farei, sem farei Vida eterna com glória nos céus Semearei a justiça divina Neste mundo de lutas e dor E na paz semearei a doutrina São doutrina do meu Redentor Semearei, sem farei Pelo Espírito Santo de Deus Sem farei, sem farei Vida eterna com glória nos céus A semente eterna celeste Gera filhos a Deus Criador Da imagem de Cristo os reflete E perfeitos os faz em amor Semearei, sem farei Pelo Espírito Santo de Deus Sem farei, sem farei Vida eterna com glória nos céus Sem farei, sem farei Sem farei, sem farei Na doutrina santa dos céus Ensinou Jesus Ensinou Jesus Salvador O caminho caiu E fruto, portanto, não deu E fruto, portanto, não deu Outra parte logo cresceu Mas raiz em si não formou Entre pedregais foi cair Veio o sol e logo burchou Outra que caiu entre espinhos Sufocada não pôde crescer Muito tempo não resistiu E veio, portanto, a morrer Mas em boa terra caiu Outra parte frutificou Os seus frutos Deus sem por um Para aquele que cedeu A palavra é a semente Que em nós opera com poder Somos a lavoura de Deus Que quer os seus frutos colher Vamos produzir frutos de louvor Frutos para a honra e glória De Deus e de Cristo Senhor Que quer os seus frutos Que quer os seus frutos Que quer os seus frutos Venha Jesus Oh alma errante Ele é o sumo pastor Ele acharás A graça abundante A graça abundante A vida do amor Venha Jesus Venha Jesus Oh alma errante Do pecado e da dor Sempre serás Orelha amparado Orelha amparado Oh venha o Senhor Venha Jesus Oh alma aflita Venha aos pés do Senhor Receberás a paz infinita De Deus Criador Cristo Jesus Sua mão me dá Neste caminho que leva aos céus Ele dirige os passos meus Com Sua mão Poderosa mão Me faz triunfar Me fará habitar Na eterna alceã Cristo Jesus Sua mão me dá Com Sua sombra me cobrirá E nenhum mal me molestará Meus pés também Não tropeçarão Os anjos dos céus Ao mandado de Deus Me sustentarão Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Sua mão me dá Nada por tanto Me faz parar Nada que pode me abalar Oh meu Jesus Passo a passo Vitória terei Coroado serei Por quem me amou Amor Vamos lançar a semente Santa semente, com alegria e amor, nesta gloriosa seara, do nosso amado Senhor. Santa semente, é a palavra de Deus, quem com amor semeiá-la, prêmio terá-la nos céus. As boas novas, leve-nos, aos que em trevas estão, anunciando que Cristo, a todos dá salvação. Santa semente, é a palavra de Deus, quem com amor semeiá-la, prêmio terá-la nos céus. As terras já estão brancas, e prontas para ceifar. Disse assim o bom mestre, vamos irmãos trabalhar. Santa semente, é a palavra de Deus, quem com amor semeiá-la, prêmio terá-la nos céus. Sobre o monte, perante os céus, Cristo transfigurou-se. E a voz do eterno Deus, da nuvem fez-se ouvir. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, de quem o Pai testificou. Glória a Jesus, glória a Jesus, que muito nos amou. O seu rosto resplandeceu, e como o sol tornou-se. Seu vestido se embranqueceu, brilhando como a luz. E os que isto viram, grande assombro sentiram. Glória a Jesus, glória a Jesus, de quem o Pai testificou. Glória a Jesus, glória a Jesus, que muito nos amou. A Jesus vamos escutar, e seres bons sagrados. Sua glória nos vai mostrar, quando Ele retornar. Foi por Deus exaltado, nosso Mestre amado. Glória a Jesus, glória a Jesus, de quem o Pai testificou. Glória a Jesus, glória a Jesus, que muito nos amou. Glória a Jesus, glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Bom é estarmos nós aqui Entre nós está Quem nos quer para si Jubilosos cantemos Bom é estarmos nós aqui Bom é estarmos nós aqui Entoando louvor Desfrutando por graça As bênçãos de amor Cada um de nós dirá Do Senhor recebe Suas bênçãos gloriosas Bom é estarmos nós aqui Entre nós está Quem nos quer para si Jubilosos cantemos Bom é estarmos nós aqui Bom é estarmos nós aqui Invocando ao Senhor Elevando a nossa oração Com o Senhor Leva e vamos para o céu Para o reino de luz Grande glória teríamos Vendo a Deus e a Jesus Entre nós está Quem nos quer para si Jubilosos cantemos Bom é estarmos nós aqui Bom é estarmos nós aqui Como estamos nós aqui Cristo Jesus O Santo Cordeiro Deu sua vida Sobre o madeiro Com o seu sangue Me resgatou Dele agora sou Por Cristo Por Cristo resgatado Sirvo ao grande Deus Para Ele pertencer Junto aos santos Junto aos santos Se a liberdade A liberdade Por sua graça Por sua graça Por sua graça Me resgatou Dele agora sou Por sua graça Por sua graça Por sua graça Me resgatou Ele pertencer Junto aos santos Seus Tem minha alma Grande alegria Sem esperança Sem esperança Sempre vivia Glória a Jesus E me resgatou E me resgatou Sirvo ao grande Deus Para Ele pertencer Junto aos santos Seus 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 Uia! A vida Deu por Ti Cristo Jesus O Salvador Verdeu por Ti Na cruz Sangue precioso Espiador Por Ti Por Ti Sua vida Deu Roda E Teu Coração Por Ti Por Ti Sua vida Deu E Te Dará Salvação Coroa Tão Cruel Grande Escárnio Suportou O escravos E o fel Por Ti Na cruz O mestre Provou Tomou o car Cidador Por Ti As Tuas Desculpas Pagou Tomou o car Cidador Por Ti Da perdição Te livrou A ordem divinal O Salvador Obedeceu Injúria Injúria Sem igual E Vitupério Ele Sofreu Desceu Desceu Da glória Dos céus Por Ti Em Cristo A redenção Desceu Da glória Dos céus Por Ti Só Ele Encontras Perdão Perdão De O rei dos reis Por seu grande amor ao céu conduz Os seus remidos fiéis Oh, que grande amor, que sublime amor Nos concede Jesus Ele é a nossa eterna luz Gratidão nós devemos ao nosso Senhor O Rei dos Reis Que nos levará ao Criador Se em tudo formos fiéis Oh, que grande amor, que sublime amor Nos concede Jesus Ele é a nossa eterna luz Na cidade eterna de paz divinal O Rei dos Reis Honrará com glória perenal Os seus amados fiéis Oh, que grande amor, que sublime amor Nos concede Jesus Ele é a nossa eterna luz Oh, que grande amor Oh, que grande amor Deus brevemente A igreja se preparando está Com graça, amor e luz Vinde as contas do Salvador Vinde e não rejeiteis Veste divinas de justiça Que grande amor Dos céus recebereis Salve o pobre O pobre convida a Deus Se não faz distinção Pois quer faz de Deus Herdeiros dos céus Herdeiros da salvação Vinde as voltas do Salvador Vinde e não rejeitês Veste divina de justiça Dos céus receberês Que glória eterna Celeste e alma Que honra, que amor Terão os santos No lar divina Com Cristo o seu Senhor Vinde as voltas do Salvador Vinde e não rejeitês Veste divina de justiça Dos céus receberês Quão amável é a tua casa Ó eterno Criador Nela sempre encontrará Conforto Quem te adora, ó Senhor Os que amam tua casa Bem-aventurado e são De contí-lo, ó eterno O teu nome louvarão Bem-aventurado Bem-aventurado todo aquele Que confia no Senhor E que no seu coração sincero Faz morado o Criador Pois caminha na justiça E de força em força vai Como a glória prometida A encontrar-se com o Pai É melhor permanecer um dia Dos teus átrios Dos teus átrios, ó Senhor Tu que mil em qualquer outra parte Longe do divino amor Pois tu és sol e escudo Ao que andem retirão Os que amam tua casa Bem-aventurados são E de anunciai o Santo Evangelho Por todo mundo disse Jesus A todo homem jovem ou velho Para alcançar o Reino de Luz Todo que crer e for batizado Salvo será, falou o Senhor Mas quem não crê já é condenado Por desprezar o seu Salvador Não mais duvides Não mais duvides Este é o caminho Nele o primeiro passo vai estar Com alegria segue o destino Que Cristo veio Que Cristo veio a te ofertar Todo que crer e for batizado Salvo será, falou o Senhor Mas quem não crê já é condenado Por desprezar o seu Salvador Pelo batismo és sepultado Para o mundo renunciar Sendo por Cristo regenerado Em seu caminho Em seu caminho pode andar Todo que crer e for batizado Salvo será, falou o Senhor Mas quem não crê já é condenado Por desprezar o seu Salvador Ao Senhor Aleluia Amanhã Ele Nome Em seu caminho Nome 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 Grande tu és, ó Pai, em lealdade És sempre o mesmo, jamais mudarás És compassivo, infinito em bondade Como tu és, assim sempre serás Santo e supremo és, excelso formador Sobre teus filhos está teu favor Imensa é tua fidelidade Glória e louvor a ti, ó Criador Quanto é levado, ó Deus, teu pensamento Em tuas obras há grande saber Reges a terra, os céus e o firmamento Tudo enaltece teu grande poder Santo e supremo és, excelso formador Sobre teus filhos está teu favor Imensa é tua fidelidade Glória e louvor a ti, ó Criador Glória e louvor a ti, ó Criador Só em ti há perdão para o pecado Paz sempre e eterno, ó Criador Paz sempre e eterna, das ao coração Tua presença, ó Deus, nos tem guiado E guiará até a perfeição Santo e louvor a ti, ó Criador Santo e supremo és, excelso formador Sobre teus filhos está teu favor Imensa é tua fidelidade Glória e louvor a ti, ó Criador Glória e louvor a ti, ó Criador Glória e louvor a ti, ó Criador Eis que vem Jesus, o nosso esposo divinal Com prudência vamos todos juntos vigiar Ó que paz celestial Sentirá quem preparado se encontrar Jesus Cristo, o esposo Para as voltas levará os seus Que encontro glorioso Para os santos do vivente Deus Estejamos bem atentos, pois Jesus virá Sobre as nuvens glorioso aparecerá Seus fiéis recolherá E a glória prometida os levará Jesus Cristo, o esposo Para as voltas levará os seus Que encontro glorioso Para os santos do vivente Deus Deus Tua lampada não deve se apagar, irmão O aceite da palavra descerá dos céus A Jesus A Jesus se ajuntarão Os prudentes que servirão Ao grande Deus Ao grande Deus Jesus Cristo, o esposo O esposo Para as bondas levará os seus E o esposo Para as bondas levará os seus E o esposo Eis que vem Jesus Minha oração Ó meu Senhor, elevo a Ti em comunhão, faz-me sentir Teu grande amor, a Tua paz e Tua moção. Em nome do Senhor Jesus, elevo a Ti esta oração, ó Criador, fonte de luz, entrego a Ti meu coração. Minha oração, ó Pai de amor, elevo a Ti para alcançar a Tua paz. O Teu favor, aqui estou a Te adorar. Em nome do Senhor Jesus, elevo a Ti esta oração, ó Criador. Fonte de luz, entrego a Ti meu coração. Minha oração, ó grande Deus, elevo a Ti para aprender os eternais preceitos Teus. Em nome do Senhor Jesus, elevo a Ti esta oração, ó Criador. Fonte de luz, entrego a Ti meu coração. Ó grande Deus, se cumprem as promessas que Tu tens feito no Senhor Jesus. Pelos Teus sinais, já vemos que Te apressas, em mostrar a todos Tua eterna luz. Pai eternal, do céu nos tens mandado. Teu santo Filho Emmanuel, que da escravidão nos tem já libertado. E nos fez seu povo santo e fiel. Deus, Criador, também nos enviador. Teu santo e fiel. Teu santo Espírito consolado. Para a redenção, para a redenção eterna, nos selaste, e por esse dom sentimos Teu amor. Oh grande Deus. Oh grande Deus. Pela fé, irmão querido, serve a Cristo Redentor. Não te deixe ser vencido. Não te deixe ser vencido, venção ao com Teu Senhor. Teu destino é a glória, a herança dos fiéis. E segura a vitória que dará o Rei dos Reis. Oh levanta as mãos cansadas, e não olhes para trás. Pois serão fortificadas, pois serão fortificadas pelo príncipe da paz. Teu destino é a glória, a herança dos fiéis. E segura a vitória que dará o Rei dos Reis. Segue as obras do Teu Mestre, marchar firme para o céu. Ele é a luz celeste que ilumina os espaços seus. Teu destino é a glória, a herança dos fiéis. E segura a vitória que dará o Rei dos Reis. A palavra da verdade, a espada divinal. Teu destino é a glória, a herança dos fiéis. Teu destino é a glória, a herança dos fiéis. E segura a vitória que dará o Rei dos Reis. Teu destino é a glória No esconderijo do onipotente Sempre do mal preservado estarás E sobrevindo a prova ardente Com sua sombra coberto serás O Criador te esconderá Em seu seguro abrigo Ao teu redor se acampará Não temerás o inimigo Morescerás como toda palmeira E como cedro assim crescerás Nada embargar pode a tua carreira E desta graça jamais cairás O Criador te esconderá Em seu seguro abrigo Ao teu redor se acampará Não temerás o inimigo Não temerás a braveza dos mares E nem da noite espanto terás Se do escudo da fé te armares Teu inimigo por terra verás Teu inimigo por terra verás O Criador te esconderá Em seu seguro abrigo Ao teu redor se acampará Não temerás o inimigo O Santo Evangelho O Santo Evangelho Ele é fiel espelho que reflete o porvir Reflete a grandeza do amor do Salvador E nos dá real certeza do Seu reino de esplendor O Santo Evangelho pelo mundo ecoará Deve o homem entendê-lo e então se salvará Conforta nossas almas e nos traz consolação Transmitindo paz e calma nesta peregrinação No Santo Evangelho de Jesus o Reventor Encontramos o conselho que nos leva ao Criador Jesus, Cordeiro Santo, trouxe nossa redenção Entroemos nosso canto para sua exaltação Salvação, salvação, vida eterna e perdão Diz o som de amor do Evangelho do Redentor Pregardão, salvação, triatão e acordos O Senhor Jesus te chama, só por ele tens perdão. Perdoar-te, nova vida, dar-te paz ao coração. Aceitando ao Senhor, que em perdão o pecador. O pecado não impede que te chame com amor. Esquecer o teu passado, quer Jesus, o Redentor. Aceitando ao Senhor, tem favor o pecador. Tudo está já preparado, só te resta obedecer. Não rejeites o chamado, que Jesus vem te fazer. Aceitando ao Senhor, tem a vida o pecador. Aceitando ao Senhor, tem a vida o pecador. Quem sustenta a nossa vida é a palavra do Senhor. Que anima, edifica e nos traz consolação. E que une a alma humilde ao amor do Redentor. É a palavra poderosa que faz crer na salvação. A palavra do bom Criador é a guia do remido. Na jornada a caminho, nas moradas do fiel. É palavra de virtude que levanta o abatido. É espada de dois cumes, é o verbo Emmanuel. Proclamemos que Jesus não tardará em retornar. Vamos sempre obedecê-lo e de coração amar. Estejamos vigilantes esperando o seu voltar. Pois em breve a trombeta todos vamos escutar. A palavra do bom Criador é a guia do remido. Na jornada a caminho, nas moradas do fiel. É palavra de virtude que levanta o abatido. É espada de dois cumes, é o verbo Emmanuel. Não sejamos ociosos em servir o grande Rei. Mas sejamos fervorosos para sempre o atender. Com as divinas virtudes cumpriremos sua lei. Subiremos para a glória, lá do omnipotente ser. A palavra do bom Criador é a guia do remido. Na jornada a caminho, nas moradas do fiel. É palavra de virtude que levanta o abatido. É espada de dois cumes, é o verbo Emmanuel. É espada de dois cumes, é o verbo Emmanuel. Vinte, ó, benditos de meu Pai, ouvirão de Cristo Redentor. Todos os que amam ao bom Deus e entrarão no reino de amor. Ó, que esplendor, que consolação nos aguarda no porvir. Juntos do eterno Criador, pois bem celestes nós iremos fluir. Majestoso Cristo voltará com poder e grande esplendor. Mandará os anjos recolher os fiéis ao reino de amor. No céu surgirá com grande sinal, todo olho verá. Grande espanto para o pecado, mas grande glória para o justo será. Para o alto olhemos, ó, fiéis, perto está a nossa redenção. Concebemos a paz e o amor, caminhemos em retidão. A vida eternal, com glória no céu, Jesus Cristo nos dará. Deus enxugará as lágrimas e toda a tripulação cessará. A vida eternal, com glória no céu, Jesus Cristo nos dará. O Deus que dá saber, grandioso em poder, que em breve iremos ver, eterno é. Vim te servir ao Senhor Que nos mandou o Redentor Cristo Jesus Santo Pastor verás Rei de justiça e paz Que as nossas almas traz Vida e luz Deus Pai eterno e fiel Vos fartará de leite e mel E vivereis Vida de paz com Deus Vamos tremer os céus E juntos lá nos céus Resultareis Vida e luz Vida e luz Vida e luz Como ovelhas que não tem Nenhum pastor Longe do bem e do amor Do Criador Todos andávamos no mal Sem enxergar O bom caminho celestial Para trilhar Há um rebanho e um pastor Que é Jesus Suas ovelhas com amor Sempre conduz Elas somente atenderão Ao seu falar E soma ele Seguirão Sem vacilar Vamos seguir Vamos seguir Ao bom Jesus Sumo pastor Com seu cajado Com seu cajado Nos conduz Ao lar de amor Onde repouso Onde repouso haverá Junto a Deus E nada mais perturbará Os santos seus Cristo Jesus Nosso bom pastor Luzo Luz sagre Corre Sobre a cruz Muito padeceu Pelas ovelhas Tua vida deu Cristo Jesus Nosso bom pastor Tudo entreguemos a Cristo Jesus Nosso clamor Ele pode atender Somente andemos na senda de luz E confiantes iremos viver Cristo Jesus Tudo pode Conosco está Benção os dará Ele do céu nos socorre E nada nos faltará Nosso conforto está em Jesus Paz e alegria só Ele nos dá Somente Ele é quem nos conduz O Redentor nunca nos deixará Cristo Jesus Jesus tudo pode Conosco está Benção os dará Ele do céu nos socorre E nada nos faltará Sem o Senhor não podemos andar Em seu caminho de vida e de amor Por sua graça Jesus Jesus quer nos dar Fé e virtude Fé e virtude Firmeza e valor Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Jesus tudo pode Jesus tudo pode Conosco está Benção os dará Ele do céu nos socorre E nada nos socorre E nada nos faltará Cristo Jesus Jesus tudo pode Cristo Jesus Cristo Jesus E nos fizermos tudo o que nos manda, Jesus Cristo, nosso Redentor. Chamados será todos de amigos, tão somente andemos em amor. Jesus Cristo, Jesus Cristo, é o amigo celestial, amoroso e compassivo, é o amigo sem igual. É esse amigo que nos acompanha na jornada rumo ao lar de Deus. É ele que nos fala dos tesouros que fizemos desfrutar nos céus. Jesus Cristo, Jesus Cristo, é o amigo celestial, amoroso e compassivo, é o amigo sem igual. Seus sábios e gloriosos mandamentos, Jesus Cristo, vem nos ensinar. Um dia o veremos face a face, ele mesmo prometeu voltar. Jesus Cristo, Jesus Cristo, é o amigo celestial, amoroso e compassivo, é o amigo sem igual. Para esta vocação celeste, Deus nos tem chamado glória e louvor. Nós damos ao Senhor, entre os povos e as tribos, fomos nós comprados por Jesus. Louvemos nosso reino e dor. Todos juntos jubilemos de um coração sincero, dando honra e glória ao nosso Redentor. O seu sangue precioso, ele derramou por nós na cruz. Remidos somos do Senhor. Jesus Cristo, nosso mestre, é o primeiro e o derradeiro, é o rei dos reis, de todos é Senhor. Ele nos conserva. Ele nos conserva unidos no caminho de justiça e paz, bendito seja o Redentor. Todos juntos jubilemos de um coração sincero, dando honra e glória ao nosso Redentor. O seu sangue precioso, ele derramou por nós na cruz. Remidos somos do Senhor. Com Jesus celeste esposo, para sempre reinaremos, no seu lar de amor, lugar de esplendor. Como ele, nós seremos do Senhor. Como ele, nós seremos do seu reino eternal de luz, com glória ao nosso Salvador. Todos juntos jubilemos de um coração sincero, dando honra e glória ao nosso Redentor. O seu sangue precioso, ele derramou por nós na cruz. Remidos somos do Senhor.